Olá pessoal! Seja bem-vindo ao canal Silva Browson! Pessoal, antes de começar o vídeo eu quero passar um recado pra vocês sobre a hashtag YouTube Lançou Eu Me Cuido. Então trouxemos aqui a máscara pra falar pra vocês se cuidem, usa a máscara em qualquer lugar que vocês forem, certo? Então eu vou falar de outra importância aqui também. Se vocês gostam das surpresas caseiras e quem tá chegando aqui também caiu de paraquedas nesse canal, inscreva-se, ativa o sininho de notificação vai receber sempre nossos vídeos em primeira mão. E também deixe seu comentário, deixe sugestões que a gente ama quando você deixa sugestões que a gente sempre vai trazer aqui nos vídeos. E no final do vídeo eu vou estar deixando os comentários e mandando um beijo pra quem pedir, deixem uns comentários legais lá. Então continue assistindo até lá, certo? Agora vamos pra surpresa caseira. Pessoal, como estão lindas essas embalagens, toda colorida. Trouxemos mais pop aqui no canal. São bem legais e divertidos e hoje é somente acessórios. Hoje eu vou experimentar todos esses acessórios aqui, então continue assistindo. São vários pacotes aqui de vários tamanhos e vou começar abrindo esse pequeno aqui. Que fofo! Então vamos ver qual que temos. Tcharam! E saiu o chaveirinho em formato de flor. Que lindo que ficou esse chaveiro. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Que fofo! Que eu vou usar na minha bolsa. Depois eu vou fazer a demonstração pra vocês verem. Você pode apertar também, ó. Ó. Agora vamos pra próxima surpresa. Deixa eu ver aqui. Vou abrir este. E saiu esse pop-it aqui. Adivinha o que que é isso aqui? São meus brincos. Que estilo, hein? E também você pode apertar. Além de você usar... Pessoal, esse acessório que eu estou mostrando pra vocês, lógico que é uma fantasia. É pra usar como uma brincadeira que eu gosto muito, certo? O próximo é este aqui. Temos um outro fio de Toys. Tcharam! E é uma tia. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha também. Porque você pode também apertar, ó. Então, vou entrar com estilo. Toda colorida. Vocês podem ver aqui. Que linda que ficou. Já já vou estar experimentando pra vocês verem. Agora restou dois pacotes. E o outro que eu vou abrir vai ser este. Esse aqui vai ser por hoje. Pessoal, eu quero dar uma palavrinha. Não adianta o vídeo. Continua acompanhando o vídeo até o final. Pra vocês entenderem a noção da surpresa aqui. Certo? Que pacote lindo todo laminado. É uma surpresa grande. Um, dois, três e... E é o sapato pop-te também. Não podia botar meu sapato aqui. Que fofo e lindo meu sapato. E além disso, também pode apertar também. Pra vocês verem. E é bem fofinho. As bolinhas orido. As cores muito legais, tá? É muito satisfatório. Muito divertido mesmo. Esse tênis aqui é velho. Que minha mãe pegou pra personalizar. No tema do brinquedo. Então, não vai pegar tênis novos seus aí, não. Pra personalizar no pop-te, não. Certo? Tudo aqui no canal já sempre traz coisas velhas pra reutilizar aqui. E transformando em outras coisas legais. Que vocês podem estar brincando, se divertindo. Então, vamos pro próximo. Já estamos chegando ao final do vídeo. Qual acessório vocês mais gostou? E qual vocês usaria? Você usaria todos numa fantasia? E saiu a brusa. E a divinha? Escolhemos o unicórnio. Que lindo, pessoal. E estilo tie-dye. A brusa. E aqui temos os pop-te também que faz barulho. Eu vou apertar aqui, ó. Tá bem? Agora eu vou fazer o quê? Demonstração pra vocês. Usar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem agora com os comentários. Tchau e até o próximo vídeo. Beijo. Hoje é para Gabi Lachista, Isabelle Gujo, Júlia Cristina. Tchau, tchau.